Eu acho que o mais legal é a gente procurar, trazendo a nossa fotografia, o que acontece entre esses rituais, entre esses momentos esperados, onde as pessoas estão sendo elas mesmas. São os entremomentos, que a gente brinca assim, a noiva sabe o que tem que fazer, aí quando termina aquele protocolo, ela sabe o que fazer, ela é a mesma, ela está livre, ela está sendo ela, e aí é a hora que a gente consegue pegar essa parte, tanto no vídeo quanto na foto, então a gente busca essa parte. Música Estamos cadeirados há três anos, mas nossa marca mesmo tem uns sete, oito anos, então o casamento vem depois, em 2011 mais ou menos. Eu larguei a outra área que eu seguia na área de tecnologia, falei tipo, não, o negócio de fotografia que eu sempre fiz, desde moleque eu mexo com isso, tinha um laboratório preto e branco em casa, sempre fotografei muito, sempre fui muito envolvido com isso, é isso que eu tenho que fazer, aí larguei tudo e a gente começou nosso trabalho. O vídeo realmente deu uma revirar volta, mas por conta da qualidade, as pessoas começaram a dar mais importância, porque eu lembro da época que a gente começou, que a opção era simples, eu posso ter vídeo ou eu posso ter uma decoração mais legal, porque o vídeo não era uma prioridade, e hoje em dia as pessoas já não pensam assim, ela precisa de foto e ela precisa de vídeo. Uma imagem só ali parada, ela é um exercício ali, de puxar pela memória tudo aquilo, e quando você puxa aquilo pela memória, vem mais um monte de outras sensações, tipo, esse quadro aqui fala muito disso pra gente, que pra quem olha é um monte de foto aleatória, pra gente cada imagem, é toda uma história que tem por trás. O vídeo tem uma função diferente da função da foto, tem coisa que é pra vídeo e tem coisa que é pra foto. Se você for ver essa relação de quantos casais investem na foto e no vídeo, no começo era tipo muito menor assim, a fotografia era, sei lá, 80%, 20% do que sobrava aí pro vídeo. Hoje já tá num patamar acho que 50-50. Tem vários casos, vários casais que esse valor já se inverte, tipo, gastou, sei lá, 70% no vídeo e 30% na foto. É, acontece. Hoje em dia acontece isso. Mas eu acho até que por uma questão cultural mesmo, tradicional, da fotografia, do álbum, tipo, quando você pensa ali do casamento, você pensa na imagem do fotógrafo, tipo, cultural mesmo, eu acho que se tiver que escolher, a maioria vai escolher pela fotografia. É uma questão da nossa geração, né? A gente vai contar uma história. E pra gente contar a história, a gente precisa conhecer essa história. Afinal, a gente não vai saber contar. A gente vai absorver ali o superficial do que a gente entendeu aquilo. Então, por isso, a gente sempre faz uma reunião com um casal antes. E assim, antes dessa reunião, a gente já fez uma série de perguntas por e-mail, pra gente já ter ali uma linha pra quando chegar na reunião, a gente apontar as coisas que mais chamam a atenção daquelas perguntas. Então, a gente já vai pro casamento conhecendo, a gente tentando conhecer bem o casal. Acho que a nossa busca é enxergar com os olhos do casal, né? Tipo, como eles interpretam aquilo, como eles enxergam aquilo. Tipo, enxergar o... e como eles querem que aquilo seja guardado, né? É o que a gente faz muito pra gente, porque é o que a gente gosta de fazer. Mas a minha preocupação e a sua também é o casal. A gente tá fazendo pra eles, com carinho pra eles. E aí Tchau, tchau.